Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal VG Sound, tô aqui para mais um vídeozinho aí rápido do acertando as horas Vai para a playlist aí, acho que tem uma playlist acertando as horas aí, que é tanto acertando o relógio de painel, quanto relógio de rádio É uma playlist aí que tem específica para acertar o relógio Sou o André, o cara que faz a parte elétrica, para quem ainda não me conhece, tô aqui com o Palio 2010, esse modelinho de painel aqui E vamos fazer um vídeozinho para acertar o relógio aqui, esse reloginho aí do painel Então o primeiro passo, você vai ter que estar com a chave virada, até acender o painel Virou a chave, aí você vem aqui na teclinha Mode, que é o menu do computadorzinho Você vai clicar no Mode, até aparecer a hora Depois que aparecer a hora, aí você vai na setinha E vai correndo até a hora que você quer Então ele acerta a hora e minuto, tudo ao mesmo tempo, tá? Mas tem que ir correndo assim, ó Então vamos lá, agora aqui é 9h58 da manhã, não é 21h É 9h58 Vamos lá, não ajusta separado, tá? Hora e minuto É só desse jeito, ó Estou segurando aqui para cima A setinha 9h58 Aí depois, para confirmar É só apertar o Mode outra vez 9h58 Agora eu vou pôr 9h59 já Aí é certinho Aí vem com o Mode, aperta de novo, ele vai mudar de menu Mas aí já Já tá salvo lá, 9h59 Certo? Esse reloginho ele desregula, geralmente quando você desliga a bateria Ou cai a tensão Cai a voltagem da bateria E acaba Aí ele fica piscante Espero que tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like aí Curte, compartilha Dá uma olhada na descrição do vídeo Aí também tem a localização nossa da oficina Tem o contato do WhatsApp Tem bônus de desconto em aplicativo Tem cupom de desconto em aplicativo Bastante coisa boa na descrição do vídeo, tá bom? Valeu pessoal, obrigado e até o próximo vídeo Fui